Fala aí meus queridos, aqui quem fala é o João e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, hoje estamos aqui para mais um vídeo de Fortnite, se você ainda não me apoia na loja, apoia lá, vai na sua loja de itens, clica em apoiar o apoiador, escreve Joãozinho, tudo maiúsculo com 0 no final no lugar do O, igual tá aparecendo aí na tela, e tira uma foto e marca lá no Instagram que é arrobajãoel, que logo logo vai ter sorteio pros apoiadores, então dá aquela moral, e rapaziada, O negócio hoje é o seguinte, mano, tô voltando aí, tô querendo jogar umas arenas, esse bagulho louco, e hoje eu chamei meu mano Blin pra jogar uma arena, então rapaziada, só, só fica ligado aí, que o negócio é top, daqui a pouco minha mãe vem aqui no meu quarto, vem almoçar, como que ela vai vir, vem almoçar, quando ela vai mandar eu tomar banho, ela fala, já lavou o caco, lavou o que? Caco, esse é só o foda rabagaceiro, hein, Dá aquela coçadela nas costas, é incrível, não gosto de perder não, hein, Splint? Perder faz parte da vida, pode até fazer, mas que eu não gosto, não gosto, é a vida Quando eu for dois, já parece com você, viu, pelo menos eu acho que foi É, eu acho que não, acho que tem certeza Que pilantra Vem me atirar aqui O parceiro dele vai aí, tirar essa situação com você, eu tô indo aí Tirar essa situação com o parceiro dele Aí veio o Minus, tem AR já, vou me levar um pra você M4 verde Tirar, que eu tô Nice, Jonzinho, tranquilo, meu brother, manter o high ground é isso O cara quis se explodir, parça Que? Ele, ele tipo assim, ele não viu, ele não viu escapatório, ele tentou se matar E aí um rapaz junto Eu, hein Fui, filho, rapaz Nossa, o tanto de shieldão que eu encontrei aqui, não é brincadeira, não Não, eu já tomei tudo, já Ah, beleza Rapaz, vem pra cima de você fazer o lanche, tem uns dois aqui se precisar, tem outros aqui se precisar Pô, esse lugar é muito bom, cara Você consegue sair tudo daqui Dois, tô droppa aqui, tá tirando Só tá legal, esse pack é de loja, mano Pack é de loja? Os pacotes do menino Tão perdendo os pacotes lá Você tá com um pacote loja ali? Não Ó, tem um mini sobrando aqui, hein E tem aqui, ó Tô com um pack de loja não, mano Tô suave na Naube O que é isso, tá ligado? Ó, tá ligado Ô, louco O que foi? Uma P90 Não é Chega, cara, não é Isso não é boa? Comendo umas maçãs aqui no pomar do seu Zé Alright Ihuu, level 100 Tô mó humilde aqui com level 24 É Entra lá na Splint Tá, level 24 lá também Quero contar a história triste Mas é verdade Splint Nesse teu conto eu não caio não, tá ligado? Tá ligado, meu bro? Tá ligado? Tá ligado Essa é a fita, tá ligado? Você abriu todos os baú que tem ali? E pegou o refrigerador lá? E dá o peixe? Abre Tem o refrigerador? Aham Tá trafinitão, meu bro É isso Tudo certinho Certinho, tranquilo Aqui tem uma máquina do upgrade As pedras tem muita pedra, tá tranquilo então Quase fico tudo já, hein? Tem um ice cube aqui, hein? Tem um quê? Um cubo de gelo? É Tranquilo O que que tem dentro? Deixa eu ver o que que tem dentro aqui Tem uma 12 Que tipo de 12? Uma Pump Ah Ó, tem caminhãozinho aqui, ó Eu vou bater um gordo aqui que eu achei Vê se aqui tem item aqui, ó E aí sempre fica três baú aí no meio Ah, calma aí Que eu desci aqui pra pegar uns peixes, né? Tá me borzeu Vipers 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 Vou levar tiro E eu não quero morrer Plástico azul Já tenho E o cara me atirando Tranquilo Relaxa Qualqueria é o rapaz O MPP foi lá e segurou o high ground E matou o rapaz E é isso Você falou que sua mãe tinha uma pra comer Mas você já tá comendo? Não, meu prato tá aqui Mas eu não tô comendo Ah, pronto Viu a diferença? É que não É que ela vem todo dia, tá ligado? Todo dia Entendeu? Por isso que eu falei que ela ia me chamar Mas eu já fui mais ligeiro Entendeu? E os rapazes E os rapazes estão na fazenda lá Cuidando dos bois Matei um Spray bom Aqui ó Acabou de abrir a porta Vou chutar a bola lá pra baixo Bora, bora, bora Que bola Bola de futebol Que eu vou chutar pra baixo Onde você pegou isso? Só chutei Só Bora lá nos rapaz Bora lá nos rapaz Não quer pegar os baús aqui? É, é Realmente, realmente, realmente Tem Mushroom ali Você não quer Mushroom? Shudão? Onde tem Shudão? Não, Mushroom Cogumelo Ah, não sabia que você era Mushroom Será que eu comprei tudo ali? Cogumelo não é Mushroom? Mushroom Ah PP, tranquilão Na moral E é isso Cadê os rapazes? Só tô ouvindo tomar uma na cabecita Prefiro morrer Que matar os rapazes Quer dizer, eu controlo Bora Let's go E lá vamos lá Acho que eles estão com aquela base ali, meu brod Será? Ele virou alguém por aqui Mas já tinha um tempinho na real Pode ser o cara que eu matei ali Terminaram Se mataram por ele Tomaram bala Correram E se for Mais um gordo aqui Sim, vou pegar Tô com dois aqui E aí Vamos lá Você está no contrário da save Bora pro meio da save aqui Ó Nossa Nossa, pouca pessoa vive ainda Tinha que ter mais Eu não Como diz a Laura Achei o cara aqui Só um ou dois? Eu vi só um Um ou dois? Um É dois Eles estão no drop Eles abriram Ah não, eles abriram não drop De gerança da bateria, vão morrer Matou, matou É que eu escutei o boli da Só passei vontade Estão aqui embaixo Matei um Meu brother, dá para escorrer aí Dá para escorrer aí Dá para escorrer um Só para aqui Matei mais outro Dá, matei um aqui Tem um, então O outro está aqui ó Quarenta Quarenta Batei Nice to meet Que isso hein, nem parece o Splint Quem assiste a partida Quem assiste a partida nem sabe Tem dois cachorros aqui embaixo de mim Que É Deixa eu ver Vou aproveitar só nessa doze aqui Ô Isso aí era meu hein É uma rocket aí João, pode ficar Tranquilo Não, se quiser eu te devolvo aqui ó Não, não quero não Eu não quero mais não Porque é roubado não ser devolvido Entendeu? Então Por que as policia vai atrás quando os caras roubam? Mas eles pegam a força e não devolvam porquê Bora aqui ó, bora aqui, bora rodar para meio da safe tranquilo Nossa, Joãozinho, meu loot está bom, tudo bom hein Meu loot está do safe Aquela doze roxa, uma penogenta roxa e uma scar roxa Tudo do barro Eu acho que tinha mais coisa ali pra cima, eu não vou ficar indo atrás não Eu acho que tinha dois rapaz lá mesmo É mesmo É mesmo Mais XP aqui, tranquilo O menino do pacote foi embora, eu estou com dois de ping Boa Significa que eles devolveram então, entregaram sua mercadoria Isso aí Piada horrível, hein Piada horrível, hein Esquente Piada nada, né Tranquilão Olha os caras aqui embaixo, ó Tem Um tiro, um tiro Lá na construção, um tiro Um tiro Pera, para desmarcar ele Um tiro Tomou 20 Acho que o meu Ele tem um tiro Coloca aqui, cola aqui, cola aqui Ele segura algum ataque Tem um dos caras lá para trás, eu acho Deve ser o peixe o rapaz também mantém só mantém a pressão rapaz sim pp vai matar o rapaz tem gente nas costas batei um aqui bateu o outro aqui Tem que ficar nas costas. Não tem nada aqui. O cara tá lá. Tem que não se marcar. Já vi, já, Moisés. Precisa ficar preocupado, não. Tranquilo, meu brad é isso. Vamos pegar o airdrop aqui e ficar safe, tranquilão. Cadê o airdrop? Ah, tá ali, botado. Tô, 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 tô. Tô, 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 tô. Tô, tô, tô. Arr! 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 Ah, não. Temos que pegar 12. Não, eu tenho que pegar uns naiper. Tem mano comigo aí, mano. Consegue levar um mini? Tem um mini sobrando aqui embaixo. Ah, precisa que ele ia correr, mano. Nossa, véi. Mas nem te deu dano, viu? 110. Tirei o shield. Tudo bem. Tudo bem. Pensou no rapaz, pensou no rapaz. É isso. Não, não tem problema. o tempo. Vamos, 23, o outro. Mate? Vamos, 23, o outro. Ah, morri de queda, não. Nossa, tem cara nas costas ainda. Eu acertei um tiro de sniper encadado lá atrás. Deu, deu, Zé. Que isso? Derrubaram lá. Matei, nem ferrando. Nossa, joguei muito agora. Matei lá também. É nós versus um, João. É. Nossa, agora eu joguei muito. É, você ficou com os dois solo aí? Quem que foi que matou os cara lá do outro lado do rio? Não foi você não, né? Não. Tinha dois duos comigo ali. Só que eu matei só um deles. Matei no picareta, João. Quanto de vidro tá? Botei. Uhuuu, ganhamos. Quantas pessoas pegou? Eu peguei seis, eu acho, seis. Quanto você pegou? Eu peguei sete. Nice, nice. Ai ai, rapaziadinha. Esse foi o vídeo. Deixa o like, tamo junto. Tchau. Tchau.